Boa noite a todos. Os presentes, quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite. Que Deus nos abençoe. Verificação do coro. A coro. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Indicações ao Poder Executivo. Requerimento número 480. Indico ao Excelente Sr. Prefeito Municipal de Piúma que seja firmado convênio ou termo de cooperação multa com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sem transferência de recursos, com o objetivo de colaboração do município com a segurança pública, no que diz respeito aos trabalhos da delegacia deste município, objetivando celeridade nos procedimentos de inquérito, entre outros importantes atividades desenvolvidas pelo delegado local. Assina a vereadora Bernadette Calesani. Requerimento 479. Regularização de trecho do piso asfáltico localizado na Avenida Prefeito José de Vargasherre, antiga Avenida Beira Mar, em frente ao Edifício Beatriz, número 1264, uma vez que o buraco ali existente está prejudicando mais ainda o trânsito de veículos, visto a erosão provocada em trecho adjacente. Assino o vereador Ezer Dias. Requerimento 475. Climatização da farmácia básica popular, tanto na recepção quanto no local de estoque dos medicamentos. Assino o vereador Jonas Miranda. Requerimento 476. Seja colocado no centro da rodovia Jorge Férez, na altura da Delegacia de Polícia Civil, onde fica localizada a entrada do bairro Céu Azul, com cones de preferência fixos, tendo em vista que o local citado tem grande fluxo de veículos que utilizam aquela entrada. Assino o vereador Jonas Miranda. Requerimento 477. Patrulhamento com urgência das seguintes ruas, devido à precariedade do acesso das mesmas por conta do barro, poeira e buracos. Rua 12 de Julho, situado no bairro Céu Azul, e rua projetada que dá acesso ao bairro Nova Esperança, ao lado do motel Pilmar. Assino o vereador Leo Scherre. Requerimento 478. Manutenção e troca das luminárias da praça do bairro Itaputanga. Além da escuridão da mesma, as luminárias da praça estão servindo como depósito de água, podendo gerar focos de mosquitos da dengue. Assino o vereador Leo Scherre. Requerimento 482. Desobstrução da calçada Cidadã da Avenida Beira Rio, uma vez que a mesma está sendo utilizada indevidamente com a colocação de placas publicitárias e até mesas e cadeiras, prejudicando o trânsito das pessoas, que muitas vezes são obrigadas a acessarem o piso asfáltico. Assino o vereador Negão da Colônia. Requerimento 483. Solicita que o Centro de Combate a Endemias considere como ponto estratégico a galeria de água pluvial localizada na Avenida Prefeito José de Vargas Scherre, entre a Avenida Principal e a Praia Doce, pois o acúmulo de água frequente na estrutura desgastada da galeria propicia a criação de mosquitos. Assino o vereador Tobias Scherre. Requerimento 484. Em relação à limpeza rotineira da Praia Doce, tendo em vista que a mesma, por conta das marés, frequentemente fica suja, dificultando o tráfego de pessoas e propiciando a criação e a proliferação de animais peçonhentos, colocando a integridade física das pessoas que moram nos arredores da praia e das que trafegam pelo local em risco grave e iminente. Assino o vereador Tobias Scherre. Desculpe, tem mais uma. O convite da Secretaria Municipal de Saúde... A Unidade Básica de Saúde do Portinho Santa Rita, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, convido a Vossas Excelências para prestigiarem a ação Saúde na Praça, que se realizará no dia 27 de setembro, quinta-feira, de 8h30 às 15h30, na Praça da Unidade, localizada na Rua Mógrina, número 2, do bairro Portinho. Durante a ação, será ofertado vários antezimentos em serviços e educação e saúde, bem como a orientação de um advogado destinado à população local. Em anexo, cronograma. Terminou o expediente, já, presidente. Requerimento, não há? Não há. Ordem do dia. Projeto de lei número 35, autoria do vereador Tobias Scherre, denomina logradouros públicos no bairro Monte H2, Travessa Natal Severino do Nascimento e Rua Eurico Moser. Procedimento ordinário, votação. Esse projeto já foi comentado e hoje é votação. Então, projeto número 35, em votação por ordem parlamentar. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereador Léo Scherre. Pela aprovação. Vereador Legão da Colônia. Pela aprovação. Vereador Pretinho de Piúma. Aprovado. Vereador Tobias Scherre. Aprovado. Vereador Eliezer Dias. Aprovado. Vereador Joel Alves. Aprovado. Vereador Jonas Miranda. Aprovado. Projeto de lei número 35, aprovado. Projeto de lei número 36, autoria do Poder Executivo. Altera a escolaridade e acrescenta atribuição ao cargo de coordenador de projetos de engenharia. Procedimento ordinário, votação. Em votação, o projeto de lei número 36, por ordem parlamentar. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereador Léo Scherre. Pela aprovação. Vereador Negão da Colônia. Pela aprovação. Vereador Pretinho de Piúma. Aprovado. Vereador Tobias Scherre. Aprovado. Vereador Eliezer Dias. Pela reprovação. Vereador Léo Alves. Aprovado. Vereador Jonas Miranda. Aprovado. Projeto de lei número 36, aprovado. Projeto de lei número 37, autoria da vereadora Bernadette Calesani. Denomina bairro Balneário Monte H. Procedimento ordinário, votação. Em votação, o projeto de lei 37, por ordem parlamentar. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereador Léo Scherre. Pela aprovação. Vereador Negão da Colônia. Pela aprovação. Vereador Pretinho de Piúma. Aprovado. Vereador Tobias Scherre. Aprovado. Vereador Eliezer Dias. Aprovado. Vereador Joel Alves. Aprovado. Vereador Jonas Miranda. Aprovado. Projeto de lei número 37, aprovado. Projeto de lei número 38, autoria do vereador Negão da Colônia. Proíbe estacionamento de ônibus e caminhões na Avenida Prefeito Zé de Vargas Scherre. Procedimento ordinário, votação. Projeto de lei número 38, em votação por ordem parlamentar. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereador Léo Scherre. Pela aprovação. Vereador Negão da Colônia. Pela aprovação. Vereador Pretinho de Piúma. Aprovado. Vereador Tobias Scherre. Aprovado. Vereador Eliezer Dias. Aprovado. Vereador Joel Alves. Aprovado. Vereador Jonas Miranda. Aprovado. Projeto de lei número 38, aprovado. Projeto de lei número 39, autoria do vereador Pretinho Piúma. Dispõe-se sobre norma de exploração do serviço de transporte recreativo de passageiros denominado Trenzinho da Alegria, no âmbito do município de Piúma. Procedimento ordinário, discussão. Esse é discussão, por ordem parlamentar. Vereador Jorge Miranda. Por favor, Pretinho, pronuncie aí o seu projeto. Desculpa, tá? Boa noite, primeiramente, aos demais vereadores, público presente. Quero parabenizar e agradecer a presença do vereador Serginho Coelho. Satisfação ver a vossa excelência aqui. Esse projeto, na realidade, ele está apenas regulamentando. Hoje, são aqueles trenzinhos, senhor presidente, para simplificar, para a população entender melhor, que ficam transitando no verão. Então, diante de alguma situação que no verão a gente pôde perceber, muitas das vezes, passando algumas músicas inadequadas para a idade daquelas crianças que ali frequentam, números de passageiros, senhor presidente. Tem a quantidade de assento, cada um deles, então eu queria estar limitando para que não possa estar excedendo o excesso, pois se trata de um veículo alto. E quando a gente que já trabalhou com transporte sabe que a carga é alta, a possibilidade de cair no acostamento e vier tombar, botar a vida de muitos em risco. Então, eu estou aqui praticamente regulamentando, não só a quantidade, não só a função que ele vai ter agora, fixando, eu espero que o gerente de transporte desse município coloque umas placas fixando locais para que ele possa parar, para não estar também, vamos dizer, trazendo transtorno ao trânsito, porque eles param em qualquer lugar no verão, acaba parando a avenida todinha, e esse ano a gente vai ter uma grande dificuldade por estar se passando de um lado só da pista, em relação à erosão. Então, eu acredito que venha, assim, regulamentar, num ponto de saber quem é o profissional que está ali, que vai ter que estar estampado, nome, foto, se a habilitação dele é própria para aquele tipo de transporte, se ele tem curso, se aquele veículo é acoplado ou não, enfim, e horário, principalmente a gente tem que estabelecer um horário para que ele possa atingir aquele objetivo e parar, para poder oferecer uma maior segurança também à população, e essas pessoas que vêm visitar a nossa cidade, que graças a Deus até hoje não aconteceu nada, mas vamos supor que se tivesse acontecido algum acidente aqui, não existe uma lei que regulamenta aquele trenzinho, simplesmente vem aqui, paga um alvará, trabalha e depois vai embora. E eu queria contar com os demais vereadores aí, que se pudessem votar pela aprovação, que eu tenho certeza também que alguns vereadores aqui vão apresentar um projeto de regulamentação também do Banana Bold, se eu não me engano, que possa a gente estar regularizando, regulamentando todos esses prestadores de serviço quando se trata de verão. Obrigado, senhora presidente. Vereador Jorge Miranda. Boa noite, companheiros vereadores, salvo público presente que se encontra aqui, ex-vereador Compreiro Serginho, seja bem-vindo a esta Casa de Lei. Eu queria aqui, senhora presidente, parabenizar o colega vereador Pretinho, e na verdade, que as pessoas que estão nos assistindo à sessão de hoje, já possam ficar atentos em algumas críticas, que esse é o verdadeiro papel do vereador. Nós não podemos deixar que aconteça, para depois do acontecimento, criarmos o projeto de lei. Mas nós aqui nesta Casa de Lei, passou desapercebido, mas no tempo em que nada aconteceu, nesse momento, o companheiro vereador apresentou aí essas ideias maravilhosas, que possam ali até mesmo levar que essas crianças e que as pessoas que trafegam ali na nossa aula, nada possa vir a acontecer. Eu só gostaria de pedir com o colega vereador que esta emenda, se a gente, a oportunidade, e que esta emenda também poderia ser até sugerida pelo colega parlamentar, que quando constrói um edifício em nossa cidade, quando se faz uma boate em nossa cidade, a maior preocupação do corpo de bombeiro é que ela não tenha só uma saída, mas que ela tenha duas, o direito de entrar e duas vezes o direito de sair. E se a gente observar, as pessoas, que você pede para diminuir o número de pessoas, parabéns, mas que vossa excelência abrisse esse espaço, ou que vossa excelência também indicasse essa emenda, passo para vossa excelência, que esteja mais uma saída em cada trenzinho. Podemos dizer assim, mas nunca pegou fogo, mas e o dia que pegar vai tumultuar para sair somente em um caminho? Então, que poderia também se adequar, que se isso, peço a Deus que nunca aconteça, mas que se vier a acontecer, que as pessoas não vão pular desesperada, mas que eles têm mais uma saída, além de uma só que tem. Parabéns para vossa excelência. Vereador Léo Scherri, vereador Negão da Colônia, vereador Tobias Scherri. Senhora Presidente, demais vereadores, o público aqui presente, em nome do Márcio, presidente da associação do bairro Monte H2, e os que nos acompanham pela internet, meu boa noite. Queria de imediato parabenizar o vereador Preitinho, nesse projeto de lei que foi discutido aqui nas comissões, algumas vezes, e adiantar o meu voto pela aprovação, a questão do som, isso é preocupante, as músicas que estão sendo expostas ali, a gente sabe que o público que frequenta é um público, na maioria das vezes, composta por crianças, e trafegando pela cidade, nessas condições, eu acho que a gente tem que realmente dar uma freada, a questão dos cursos também, eu achei muito importante, do motorista, ele está qualificado, a emenda do vereador Jorge também, eu achei interessantíssima, vereador, a saída de emergência, nós sabemos também da necessidade da regulamentação, de outras questões do verão, como a feira, os ambulantes, o trenzinho, como a V. Exª colocou em pauta, a questão do parque, a gente pôde observar, no último verão, a dificuldade da Prefeitura, do Executivo, organizar a questão dos alvarás, desses estabelecimentos, e com relação aos ambulantes. Só para aproveitar o gancho, o que, Sra. Presidente, eu fico preocupado, a questão do regimento, que a Câmara, ela para, no mês de janeiro, o momento onde a cidade, se encontra, com um quantitativo, considerável de pessoas, de turistas, principalmente, das pessoas que vêm trabalhar, no nosso município, eu acharia, Sra. Presidente, conveniente, a gente está mudando, esse regimento, a Câmara, ela não tem que entrar, de recesso, em janeiro, é uma questão, que a gente vai estar, trazendo aqui, para a reunião, das comissões, e abordando, com os demais vereadores, vereador Pretin, mais uma vez, parabéns, você, Vossa Excelência, foi muito inteligente, nessa condição, de regulamentar, a questão dos trenzinhos, a possibilidade, também, de atuação, não só no verão, como também, durante a baixa temporada, eu acho que, Piúma, já tem um quantitativo, de pessoas, as que passam, as que residem, aqui no município, que podem, junto, com mais essa, possibilidade do trenzinho, está fomentando, aumentando, a economia do município, no mais, senhora presidente, muito obrigado. Vereador Eliezer Dias. Boa noite, a todo o público presente, senhora presidente, quero cumprimentar, aqui, o meu amigo, Serginho Coelho, meu amigo Tonho, sejam sempre, bem-vindos, a sua casa de lei, quero parabenizar, meu colega, vereador, Pretinho, Piúma, sempre preocupado, com o nosso município, e mais uma vez, mostrando, que, o município de Piúma, a gente, como o Jorge mesmo, falou, e Tobias, a gente tem que regularizar, muita coisa, mas, já é um começo, por muitas vezes, eu vi aquele trenzinho, abarrotado de gente, mães com criança no colo, de dois, três anos, um carro pesado daquele, Deus livre e guarde, tombar na avenida dessa aí, a tragédia, vai estar, vamos estar em todos os jornais, como o vereador Jorge mesmo disse, a gente, estamos se antecipando a isso, querendo mostrar, o povo de Piúma, que nós podemos fazer um verão, de qualidade, parabéns, Pretinho, a respeito do horário também, vereador, eu não sei se cabe uma emenda, mas o horário do trenzinho, circular dentro do município, se couber uma emenda, ou você, ou se não, a gente pode fazer essa indicação, Permitir uma parte aí, vereador? Sim. O importante aqui, que eu tenho reparado e visto aqui nesta casa, é o seguinte, quando a gente faz um projeto desse, tipo essa regulamentação, nós estamos aqui trocando ideia, e abrindo aqui, para qualquer um que puder fazer uma emenda, que possa vir a aperfeiçoar, e melhorar cada vez mais, igual o vereador Jorge Miranda, já acabou de citar aqui, só estou com uma dúvida, em relação a se o alvará, que precisa desse alvará, uma autorização do corpo de bombeiro, mas você levantou uma questão muito importante, principalmente em relação à saída de emergência, por se tratar de um veículo que transporta ali, crianças e adultos, mas eu estou aberto, o projeto está aí, qualquer emenda que os vereadores, os demais aí precisar, pode ficar à vontade. Se a Excelência me permitiu uma parte, só para dar continuidade, às pessoas que utilizam os ônibus, e aqueles que viajam de avião, toda vez que você senta do seu lado direito ou esquerdo, tem uma placa dizendo, saída da emergência. Então, é uma questão que tem que ser abordada, que é de muita importância, para quando acontecer qualquer situação, as pessoas, eles não procuram o órgão que deveria fiscalizar, que não faz parte também da Câmara, que é o corpo de bombeiro, mas o primeiro que vai levar porrada é a Câmara de Vereador, eles não estão fazendo nada, pode ter certeza disso, eles não vão fazer crítica, não sei se isso também cabe ao Detran, Denatran, não sei, mas ao corpo de bombeiro, que todos esses veículos, eles também usam extintores, e também se esses extintores, estão ali também para qualquer coisa, naquele momento, evitar uma tragédia maior. Obrigado, vereador. Como o vereador Pletinho mesmo disse, e o vereador Jorge, a maior preocupação é porque esses carros, eles andam com crianças, e muitas das vezes, o carro está tão lotado, que você não consegue nem saber da quantidade, o quantitativo que tem em cima daquele carro, se eu não me engano, é dois andar, então vamos botar que aquele carro tenha 100 crianças, durante o trajeto que ele faz, e se deu livre-guarde, acontecer qualquer coisa, então assim, parabéns, é uma coisa que tem que ser regularizado mesmo, durante o verão, a alta temporada, aquele carro não para, é a noite toda, trafegando de um lado para o outro, então assim, vai ser de suma importância, para o nosso município, e pela qualidade do nosso verão. Parabéns, vereador. Obrigado. Vereador Jonas Miranda. Senhora Presidente, público aqui presente, boa noite. Vereador Prejimbião, parabéns por esse projeto de lei, projeto esse que vem a regulamentar, o serviço de trenzinho na Beira Mar. Espero que possa ser levado, ao pé da letra, a fiscalização, tão assim que seja aprovada essa lei. Parabéns. Obrigado. Esse projeto vai ficar para votação semana que vem. Eu quero registrar aqui a presença do ex-vereador Serginho, que eu ainda, no começo eu não tinha visto, e seja bem-vindo. Parabéns, vereador. Também gostei muito do seu projeto, acho que tudo que é para regularizar é um conforto muito grande para nós. Terminou a experiência, senhora Presidente. Desculpa, a hora do dia. Tribuna acadêmica. Não há inscrições. Tribuna dos vereadores, por ordem parlamentar. Vereador Jorge Miranda. Boa noite, senhora Presidente. Mais uma vez, à mesa, aos companheiros vereadores, a todos que se encontram aqui. Meu amigo, companheiro, Tony dos Coros, se encontra aí mais uma vez aí no plenário. Senhora Presidente, eu te prometo que vai ser poucas palavras. Eu só quero aqui parabenizar o servidor da atual administração, o jovem Christian Gonçalves de Oliveira. Por muito tempo, senhora Presidente, as pessoas que utilizam o protocolo deste município, eles têm uma grande dificuldade, não de quando se protocola, mas de quando se procura, procura, aonde que está o protocolo. E isso já vem se arrastando de outros e outros mandatos e da atual administração também, que agora, neste momento, por alguns dias, indo para lá e para cá, este servidor, que merece aqui uma emoção de louvor, os parabéns desta casa, me perdoa, os parabéns dos colegas vereadores, que, na verdade, a partir desta data, quando o cidadão de bem faz o seu protocolo, ele não precisa mais andar de secretaria em secretaria. Ele leva este comprovante e pode acessar de dentro da sua casa, no seu computador, ele recebe uma chave e ele tem acesso a um código que aqui tem e ele, em pouco segundo, ele sabe onde está toda a documentação, toda a tramitação. Queria aqui parabenizar o Christian Gonçalves. Parabéns. É só isso, senhor presidente. Uma boa noite e obrigado a todos. Diretor Negão, da Colônia. Boa noite a todos. Boa noite ao público presente. Boa noite, colegas vereadores. Por isso, o microfone está muito bom, não. Senhora presidente, hoje, hoje eu queria falar, senhora presidente, sobre a taxa de comércio ambulante. Eu gostaria, senhora presidente, de pedir com muito carinho, pedir com muito carinho ao secretário de Finanças, senhor Antônio, pedir com muito carinho ao senhor prefeito dessa cidade, que olhasse com muito carinho, se fosse preciso, se for preciso, que mande para essa casa de lei, para a gente mudar essa situação, senhora presidente. o comerciante, o ambulante, o comerciante ambulante, esses que ficam vendendo água de coco, é desses que eu estou falando, esses que ficam vendendo água de coco, esses que ficam vendendo rede, que já virou tradição na cidade. O dia que essa, o dia que vem uma lei, essa Câmara aprovar uma lei que tem que retirar esses comerciantes, tudo bem, mas enquanto isso não acontece, eu acho, senhora presidente, um absurdo, um, a pessoa ir para lá, vender água de coco, às vezes não consegue vender 20 reais durante o dia, e paga um alvará, vai pagar um alvará de 681 reais e 25 centavos, sendo isso proporcional por cinco meses. Então, eu queria que o executivo, juntamente com o secretário de Finanças, olhasse com carinho, porque a situação que se encontra, não só o nosso município, a situação que se encontra, o país hoje, ali tem pai de família, ali tem, estão tirando ali o seu pão de cada dia, atrapalha? Muitos falam que atrapalham, mas o que vai fazer? Vai tirar o emprego daquele pessoal? Vai tirar o emprego daquele povo? Não, o pessoal está ali trabalhando, vamos olhar com carinho, a cidade não oferece, no momento, tantos benefícios para eles trabalhar. Agora, eu acho um absurdo pagar esse alvará proporcional a cinco meses. Vamos olhar com carinho e ajudar esse povo, senhora presidente. É só isso, muito obrigado. vereador Pretinho de Piúma. Já? Mais uma vez, quero dar uma boa noite a todos, agradecer o público presente aí. senhora presidente, agradecer também aqui, senhora presidente, algumas pessoas que a gente olha aqui, que vem acompanhando as transmissões, todas as transmissões da Câmara, eu vejo aqui, e de muitas dessas pessoas que ficam ali assistindo, dando a sua sugestão, eu quero aqui, encarecidamente assim, parabenizar e agradecer a Luana Rocha, a Valquíria Seabra, a Janete Pé, a Andréa Lopes e o Maico Bourguignon, que está sempre acompanhando a sessão e dando algumas sugestões. Quero também, senhora presidente, apesar do clima chato que está passando no nosso município hoje, eu quero falar que a senhora está muito linda com esse vestido, de coração. Senhora presidente, brincadeiras à parte, só para descontrair um pouco, hoje nós recebemos aqui moradores de Pium uma triste notícia do falecimento do Lenildo, o Lilido, triste assim para a gente, porque foi uma pessoa que, foi um cara assim que cresceu junto com a gente, brincou naquele bairro Niterói, e quando a gente recebe uma notícia dessa é muito triste, eu procuro aqui evitar até falar muito, porque a gente tem assim um respeito, um carinho por essas pessoas que cresceram junto em Niterói como se fossem irmãos. Então, vem aqui meu pesar que em todos os familiares, que Deus acolhe todos eles, alivia o coração não só da esposa, dos filhos, como todos os parentes. Junto disso também uma grande perda foi da mãe do Wilson, enfermeiro também, dona Luísa, uma pessoa que, quando eu mudei para Taputanga ali, eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, então eles chegaram na mesma época, vi aquela senhora batalhadora, ela, não só ela como o Wilson, o pai do Wilson, o Duda, fofa, todo mundo ali que, com aquela manicura, fazendo sua unha no dia a dia, criou todos os filhos, mas infelizmente, veio a óbito também, e eu quero aqui deixar aqui meus sentimentos à família, pelo pesar. Em relação ao verão, quero falar aqui, agradecer a todos os vereadores aí, pelas ideias, pelas propostas do projeto, e eu quero também, já agilizando aqui, senhora presidente, a minha preocupação, nós já estamos no mês de setembro, finalzinho, entrando em outubro, daqui a pouco vem a seletiva dos guarda-vidas, graças a Deus, ano passado, foi tranquilo, mas não custa nada o secretário de turismo começar a agilizar, pensar na contratação, na seletiva desses guarda-vidas, se de preferência uma motonáutica, conhecida como jet ski, para poder também estar dando suporte nessas praias, quem sabe encaminhar algum projeto, para que possa estar fazendo algumas construções, de algumas guaritas, para que tenha um melhor monitoramento, são gastos assim, pequenos e necessários em nosso município, para poder estar trazendo mais segurança para os bonistas. E quando se trata de guarda-vida, ano passado, veio aqui alguns, e até agora não vi nenhum posicionamento em relação a isso, porque não a contratação desse cidadão também, desses profissionais, o ano todo. não só para eu vir nessa praia muitos ônibus de fora durante o inverno mesmo, ônibus com criança de outros municípios escolares, e o excesso de criança na água ali, eu não vi, só a responsabilidade daqueles profissionais que trouxeram aquelas crianças. E não tinha ninguém do município que pudesse estar dando um suporte a eles. Então eu tenho essa preocupação também, e eu queria que o secretário de turismo, o Maxit, olhasse isso com carinho a tempo, e se estendendo ao verão, eu acho que o vereador Negão teve uma época aqui que ele falou em relação ao trânsito da Orla, esse ano a gente tem uma preocupação maior, que a gente possa estar definindo junto ao prefeito, ao Estado, ao Detran, que seja, sentido único, que seja ainda ou vindo àquela praia para reduzir o trânsito de veículo ali devido àquela erosão. Então, faixa de pedestre, sinalização, não vou nem citar mais não, porque isso aí já virou uma novela, se a gente for falar de requerimentos, pedidos, que foram feitos aqui, e até agora nenhuma providência foi tomada. Eu quero ser bem breve, senhor presidente, devido a esses fatos que ocorreram aqui no nosso município, essas perdas, eu acho que eu hoje, assim, sentido por essa situação, não estou nem em clima de estar aqui hoje falando a respeito, eu sei que o nosso município tem muita coisa a ser cobrada, mas eu quero estar encerrando aqui, logo após eu passar a parte para o vereador Jorge Milano, que acabou de me pedir, porque, sinceramente, do fundo do coração, estou muito sentido com essas duas perdas no nosso município hoje. Pode falar, senhor Jorge. Eu gostaria de deixar registrado aqui, senhor presidente, em cima das palavras e do sentimento do colega vereador Pretinho, ao familiar, senhor Vavá, o sentimento, não só da minha pessoa, mas de toda a família piumense, e em especial, com muito carinho, de todos nós vereadores, assim como foi citado, da infância, junto com o vereador, e com demais colegas, Léo, o Jonas, que são ali daquele bairro, que Deus conforte, vereador, nesse momento, aquela família. Obrigado, vereador. E só para terminar, senhora presidente, eu não posso deixar aqui, semana passada teve uma eleição para presidente aqui, eu quero aqui, Jorge, dar meus parabéns pela sua vitória, a gente está num grupo onde tem opiniões diversas, eu acompanhei a presidente Bernadette durante esses 12 anos, mas a maioria da Câmara optou em ter essa mudança, mas aos poucos a gente vai vendo, vereador, que você vem trabalhando com seus objetivos, três anos de mandato, sonhava, o senhor falou isso comigo uma vez, de sentar um dia como presidente desta casa, tenho certeza que você vai fazer um bom mandato, e tudo que vier de benefício a esse município, você pode ter certeza que eu vou estar aqui junto, muitas das vezes discutindo, eu sei que é uma tarefa difícil, o doutor Joel foi aí diversas vezes presidente, ele sabe disso, que não é fácil, porque toda a carga desta casa está ali, a Bernadette com toda a elegância fez uma excelente mandato, sra. Bernadette, vamos estar aqui mais dois anos, um ano e meio, não sei, que depois já vem as eleições, mas quem sabe se alguém tentar uma reeleição, não sei como é que vai ficar isso aqui para frente, mas quero aqui, senhora Bernadette, dizer para a senhora também que a senhora vai ser minha eterna presidente, assim como o Sergime, o eterno vereador, e que nesta casa aqui nós estamos fazendo o nosso dever, e boa sorte nesse mandato, senhor vereador. Vereador Tubi Acherre, mais uma vez, senhora presidente, mesa diretora, demais vereadores, o público aqui presente, agora no nome do ex-vereador Serginho Coelho, e quem nos acompanha pela internet, muito boa noite. Senhora presidente, de imediato, queria agradecer a Secretaria de Obras, diante de muitas indicações, muitos requerimentos, a gente tem sido atendido. A produtividade, uma condição que foi ofertada para os servidores efetivos, eu achei de grande valia, nós estamos observando que os serviços, eles estão evoluindo, estão sendo executados em uma proporção maior, e eu acredito, e peço que os critérios para se adquirir essas produtividades, eles permaneçam, que não sirva no futuro breve para apadrinhar alguns servidores. Poderia, de repente, estar até substituindo a gratificação. O servidor, nesse caso, ele recebe se ele produzir e zelar pelo equipamento. E poderia também, senhora presidente, de repente, se estender para as outras secretarias. Com relação à rodovia de Milson, Damasceno, aquela que gera acesso à Secretaria de Obras e Serviços, eu tive interagido com o secretário de Obras, inclusive, em algumas ocasiões, eu fiz alguns requerimentos, explanei até nas redes sociais, vereador Léo também, entre outros, mas me parece, não é, presidente, que caiu uma bomba ali, naquele local. É uma situação realmente vergonhosa, os vereadores são cobrados, com muita contundência, e querendo ou não, nós temos uma parcela de culpa. O secretário informou que está licitando 40 mil reais de asfalto, que alguma solução, um paliativo, pelo menos, eu acho que já tinha que ser adotado naquele trecho. A prefeitura é detentora de inúmeros caminhões e máquinas, eu acho que uma coisa para amenizar aquela situação, porque do jeito que se encontra ali, acesso a um bairro bem populoso, de grande importância, que é o bairro Céu Azul, e o almoxerifado da Secretaria de Obras. Agora, a gente não pode admitir que aquela estrada, aquela rodovia se encontre naquelas condições, que seja feito um paliativo, enquanto não se adquire, enquanto não se finda o contrato para a compra do asfalto. Tenho observado também na Avenida Beira Mar, muitos buracos, o verão vem chegando e as coisas em piúma parecem que demoram a acontecer, então a gente pede ao secretário de obras, que tem se esforçado, que veja essas questões com mais carinho, com mais urgência, porque a cobrança é grande, ela persiste, e com razão a população cobra dos vereadores. Com relação ao pedido de formação, que eu fiz referente aos carros, às plotagens, existem leis específicas do município que determinam que os carros sejam plotados, sejam eles patrimônio ou locados ou através de empresas que prestam serviço, para gerar uma maior credibilidade, uma maior transparência no que diz respeito a esses veículos automotores. nesse assunto ponto, senhora presidente, interagir também com o secretário de assistência social, do kit pré-natal, que nós com frequência estamos sendo indagados, está em fase de tramitação, de cotação, de preço, e a gente espera que o setor responsável, o mais rápido possível, se prontifique para estar cessando, sancionando este problema. Muitas pessoas não têm um poder aquisitivo que dê uma condição de ofertar uma possibilidade de ter um kit pré-natal, então a prefeitura, um projeto que começou lá no passado, é importante que dê seguimento. com relação à casa de passagem, há uma indagação, um questionamento, inclusive o vereador Jonas já trouxe isso aqui para o plenário, as condições, a estrutura física da casa de passagem, que não são das melhores, inclusive um portão já caiu em cima de uma servidora, graças a Deus ela sofreu apenas pequenas avarias, mas poderia ser pior. Foi aberto um chamamento público, um processo licitado, um chamamento público no caso, não houve donos de estabelecimentos de imóveis interessados, hoje também reafirmei, obtive a informação, reafirmando, aliás, o secretário de assistência social, que foi findado, enfim, o contrato para que essa casa seja alugada enquanto se reforma a casa de passagem que pertence à prefeitura de Piúme. Então, a gente almeja, já que se passou tanto tempo, que esse processo ele tramita, tramite o mais rápido possível. Nós estamos falando de pessoas que necessitam daquele espaço, que tem muitas das vezes seus direitos privados diante das condições financeiras e a gente almeja que essa condição seja colocada em prática. Senhora Presidente, semana passada aconteceu uma situação comigo, vereador Tobias, a secretária de saúde sabe, sempre me interagi, procurei no diálogo, chegar no consenso e levar a solução. Prova disso, eu nem explano nas redes sociais, como muitos cobram que eu faça, a gente colocou cinco bebedouros dos postos de saúde para funcionar, portão do hospital, comida para o hospital, a gente sabe da irresponsabilidade do gestor do hospital que depois de um ano com muito sacrifício à base de ameaças tiveram que trocá-lo, por conta dele não está apto para estar executando aquela função. Como eu faço de praxe, ando em todos os postos de saúde, as prefeituras, de uma forma contínua, no dia a dia, toda semana, e eu fui até o setor e a responsável onde são marcadas as consultas, onde lá, no diálogo pacífico, ao contrário do que foi explanado, a gente sabe que há o corporativismo, prova disso foi quando a secretária esteve aqui, endossado com a incitação de quem está acima deles lá, foi forjada uma situação que não existiu. Eu fui fazer um levantamento indagando na base do diálogo e na realidade eu nem fui lá para isso, eu aproveitei o gancho, e onde forjaram uma situação, mas a questão já foi cessada através do diálogo, que eu falo que eu estou sempre aberto ao diálogo, onde a secretária ficou sabendo de fato o que aconteceu. E o que eu observei, senhor presidente, apesar do recurso financeiro disponível para o consórcio, a prefeitura está em débito com aquela instituição, com mais de 800 mil reais, e observando no setor, senhor presidente, através do diálogo, que mil pessoas, tomo um pouco de água aqui, eu vou repetir, mil pessoas se encontram na espera para fazer exame de sangue. Numa outra ocasião, eu trouxe essa indagação aqui para a Câmara, cobrei da secretária, onde cerca de 500 pessoas passavam por essa situação. Hoje, é o dobro, dentre elas, gestantes, doutor Joel, conhecedor de causa, nato, mais do que todos aqui, sabe da importância de um exame de sangue para ter um diagnóstico prévio, nem preciso, até para evitar uma possível doença grave, degenerativa, uma deficiência física e mental. entre outros, pessoas que fazem uso de medicamentos, pessoas que precisam de laudos, pessoas que necessitam de um exame pré-operatório, então está estagnado lá no setor, cerca de mil pessoas aguardando para que sejam realizados esses exames de sangue, a gente espera e almeja que o mais rápido possível essa questão seja resolvida. Eu acho que está muito centrado nessa questão de marcação, nós temos a saúde da mulher, tínhamos, hoje nós não está mais disponível no município, a saúde do pescador, vereador Negão, que o senhor sabe da grande necessidade, hoje o município ofertou, oferta um dentista e auxiliar, mas poderia, eu acho, que ir além e o problema maior, senhora presidente, está na minha opinião, na minha concepção, que a gente até abordou esse assunto numa outra ocasião, na atenção primária, onde muitas das vezes a equipe não faz aquilo que está determinado em protocolo, soberbando, sufocando as especialidades, os exames, as pequenas cirurgias. Então, a gente pede, a gente sabe que tem o FAI, que é um grande profissional, uma pessoa fora de sério, uma pessoa muito experiente, mas eu acho que tem que focar num objetivo e tentar acessar um problema de cada vez. Pedimos também mais destreza por parte da secretária, que tem me atendido muito bem, tem interagido, graças a Deus, com todos os secretários e a maioria dos servidores, para que tomem uma atitude o mais rápido possível. agora a gente não pode aceitar que mil pessoas só para exame de sangue, entre outras especialidades, passem por essas situações. O vereador, ele é cobrado. O vereador, aqui eu peço, se tiver a oportunidade, de observar na recepção da prefeitura, em cinco minutos, o quantitativo de pessoas que vão questionar e indagar por conta de tanta demora, muitas das vezes, para se fazer um simples exame de sangue. Que a prefeitura acerte esse débito com o consórcio, eu acho que eles estão sendo até solidários, porque a gente foi, a senhora presidente indagou aqui junto à secretária, por que que os prestadores de serviços estão com os salários atrasados. Na maioria das vezes, pessoas que residem no município, que geram impostos aqui no município, mas que não conseguem colocar suas contas em dia, por conta da falta de pagamento. Então, a gente almeja e espera que o gestor maior dessa cidade tome uma atitude o mais urgente. Vamos trabalhar a atenção primária. A informatização foi indagada em outra ocasião aqui também, que seria de extrema importância. Acho que seria um começo para as coisas começarem a andar, as reuniões constantes, e que o protocolo seja seguido. senão você tira o problema de um setor que poderia ser resolvido e leva para um outro setor onde deixa todo mundo sufocado. Ponto nesse assunto, senhora presidente. Voltando lá, ontem, agradecer o vereador Negão, que me atendeu ontem, vereador Negão, vereador Gustavo Meirelles, que não pôde estar presente aqui nessa noite, não pôde estar, onde o Valeate, o Miguel Valeate, veio levar a questão do repasse financeiro para a Pai. Fica aqui o meu questionamento também com relação ao Asilo dos Velhos. O prazo já se extinguiu. São instituições importantíssimas que vivem na base de doações. Então, para se ter ideia, o Asilo dos Velhos, para manter oito funcionários, gasta-se cerca de cento, vereador Léo, 140 mil reais por ano, só com a folha de pagamento. Então, sem esse repasse, vai ficar inviável daquela instituição se manter aberta. Então, peço mais responsabilidade, comprometimento do secretário de assistência social, do chefe do executivo, para que, com mais destreza, tentem resolver essas situações. Eu não sei por quais circunstâncias, a secretaria que é detentora de um orçamento de mais de 3 milhões e 200 mil reais, superior ao orçamento de 2016, que corresponde à gestão passada, mas que, com as ações pendentes, num todo, eu acho que essa secretaria vem deixando a desejar. Nada contra o secretário Janderson, que é muito educado, tem me atendido muito bem, mas eu acho que falta um pouco mais de força de vontade, para que as ações que aconteciam naquela pasta, entre outras que possam vir a acontecer, saiam do papel. Então, fica aqui a minha indagação, que essa questão do asilo dos velhos, esse repasse financeiro, porque se continuar desse jeito, vai ter que fechar. e a PAI de Ipiúma seja colocada em prática. Se tem orçamento, se está previsto no orçamento, pode ser feito remanejamento também de orçamento se não tiver, para que essas questões sejam resolvidas. Queria dar um ponto aqui, senhora presidente. Agradecer a senhora que tem feito um excelente trabalho. eu me sinto orgulhoso e feliz de tê-la como presidente. Os demais vereadores também que têm colaborado. Vereador Negão, uma parte, vereador Negão, desculpa. Está concedido uma parte para a vossa excelência que detém também de um imenso presidente, de uma imensa admiração de minha pessoa. Questão de ordem. Que seja bem rápido. Se a senhora puder conceder, senhora presidente, uma parte, vereador Negão, desculpa, vereador Negão. Eu acho que é porque do seu tempo, só questão de ordem. vereador, é questão de ordem para mim explicar também a situação. Eu lhe agradeço por o senhor estar preocupado não com só aquela instituição que atende os pescadores, mas com todas, você citou todas. Agradeço a sua preocupação, mas eu preciso de explicar uma coisa. A instituição, a colônia de pesca de piúma, foi tentar, tentaram implantar um programa, mas não se há um programa quando não se firma um convênio. Então, não foi de agora, foi do passado, nós não conseguimos firmar o convênio, o que eu consegui foi parceria, nós fizemos uma parceria com alguns médicos que nem do município são. queria também esclarecer, senhor vereador, que o auxiliar, o auxiliar de assistente, o auxiliar é aquela que ajuda de saúde bucal, aquela que ajuda o profissional, a instituição é que paga o auxiliar, porque hoje todos sabem que ainda não saiu o edital, quem paga a profissional é aquela entidade. Então, só para explicar que quem paga é a colônia de pesca. e outra. A colônia de pesca hoje é o único consultório gratuito em Piuma que faz todo tipo de serviço. Nós oferecemos ao pescador a obturação, extração, canal, colocamos pinos se for preciso, eu não sou profissional, não posso dizer, mas eu tenho que esclarecer. E esses materiais também são ofertados pela entidade. Eu sei, vereador, entendi que a sua fala é para ajudar. Eu sei que você está preocupado com isso, mas eu preciso explicar, porque senão o povo pensa que está sendo pago tudo pelo município. Não. A dificuldade que hoje está passando os profissionais, os dentistas, porque hoje eles estão sem auxiliar, hoje está praticamente abarrotando aquela instituição. Mas com tudo isso a gente continua fazendo serviço e repito, é a única que faz todo o tratamento, mas esse tratamento que é dado além que nos se dá nos postos de saúde, é a gente, é a própria entidade que oferece o pescador. Mas muito obrigado pela preocupação, você só vai com isso, você só vai ajudar. É só para explicar, senão o povo fica sem entender. Obrigado. Senhora Presidente, só para terminar, vereador Negão, só para reforçar a sua condição lá, parabenizar o seu trabalho, eu só acho que a Prefeitura poderia ir além e fornecer outros profissionais, como é feito em Anchieta, Itapemirim, não é porque é feito nesses lugares, não, hoje o Puma tem um orçamento considerável por conta dos rótulos de petróleo, por conta das arrecadações, de outros impostos, da Shell, então acho que a Prefeitura poderia ir além, senhora Presidente, fornecendo outros profissionais nas diversas especialidades. Muito obrigado, boa noite. Vereador Eliezer Dias. Boa noite a todo o público presente, mesa diretora, Bernadette Calesani, quero mandar um abraço especial para o meu amigo Wilson, técnico de enfermagem, que hoje Deus levou a sua mãe, eu conheci também, e desejo aqui, Wilson, para toda a sua família, que Deus conforte o coração de todos, é uma dor muito grande, onde a gente fica triste, porque o amigo está triste, mas que Deus conforte o coração de toda a sua família. Eu queria reforçar aqui as palavras do vereador Tobias, e cobrar o repasse da PAI. ontem nós tivemos o presidente da PAI presente aqui nas nossas comissões, e eu vi a preocupação no rosto dele. Ele falou para a gente aqui que desde março ele está tentando receber esse repasse que a prefeitura todo ano dá, e todos sabem que a PAI não tem condições de caminhar com as próprias pernas. Hoje existe 40 crianças excepcionais que estudam naquela entidade, e todo ano é essa novela para passar o repasse para a PAI. Quero pedir com carinho em nome da PAI para o secretário de assistência social que ele faça o possível e o impossível para repassar esse dinheiro o mais rápido possível. Porque a PAI não espera e como o Miguel Valiati mesmo falou ontem aqui, se esperar até o final do ano a PAI vai fechar. E a PAI fechada para o nosso município é uma perda muito grande. pode ter certeza disso. São 40 crianças que vão ficar sem estudar. São 65 crianças que vão ficar sem ir para a escola. Então... Você permite uma parte? Pois não. Só para pegar essa ponte aí, nós tivemos presente lá na entrega de um veículo onde a deputada Janete fez uma doação muito boa para aquela entidade e há muitos anos eu falo para você que eu não ia naquela PAI e pude perceber que a administração do Miguel Valiati é uma coisa tão organizada senhores vereadores que se você for ali naquele banco Cicobi de Ipium existe uma prestação de conta num painel lá. Então se ele presta conta se ele mantém aquilo funcionando a pulso firme o funcionário cumprindo seus horários eu só queria saber qual é a dificuldade de fazer um repasse para uma instituição dessa Infelizmente vereador a dificuldade se torna dentro das secretarias do nosso município Obrigado São processos que não são tramitados a dificuldade de evoluir esses processos dentro da administração Então eu também fui procurada pelo presidente que realmente é um excelente presidente eu tenho ido lá naquela entidade e realmente está muito organizado está muito limpo está tudo muito bom e detalhe o convênio o repasse ia terminar em julho em março de tão organizado que ele é ele já estava com o processo pronto em março agora ele foi ele foi orientado de que não tiveram tempo não tiveram tempo a secretaria onde é de responsabilidade dela não teve tempo de ver o processo para fazer o repasse coisa que seria desde julho e o processo está pronto o pedido tudo certinho está pronto desde março é vergonhoso gente é vergonhoso uma secretaria dar uma resposta essa para um presidente de uma entidade então a gente tem que fazer assim lava essa cara né primeiro depois fala besteira questão de ordem podia convocar aqui para prestar esclarecimento eu acho que já passou da hora de estar convocando o secretário aqui porque esse não é o único problema dentro da secretaria existe ns problema dentro dessa secretaria de assistência social e eu acho que já passou da hora de a gente dessa câmara convocar o secretário aqui para ele esclarecer para o nosso município porque tanto descaso dentro dessa secretaria muito bem eu gostaria de convidar os senhores vereadores para para ir comigo no final do dia na praia de piúma em frente ao campinho de futebol para vocês ver o descaso que os ônibus escolares tem com os nossos estudantes fica ônibus escolar parado ali senhora presidente de 40 a 50 minutos desligado com os estudantes dentro sabe por quê porque eles tem que esperar o pessoal do filomena que tiba sair para depois passar aqui e pegar mas se eu não me engano essas empresas de de transporte escolar elas ganham para poder fazer a rota de todas as escolas não fazer a rota da escola parar ali com as crianças de 50 de 40 a 50 minutos dentro do ônibus o ônibus cheio esperando o pessoal do filomena que tiba sair é vergonhoso isso é até desumano é até desumano isso acontece todos os dias não é um dia assim outro não todos os dias acontece isso então assim já fiz um pedido de informação da empresa na quarta-feira passada estou acompanhando vou fazer um requerimento procurando saber porque que essa empresa está fazendo isso eu acho que ela quer economizar óleo quer economizar pneu quer economizar o ônibus porque não tem outra explicação é inadmissível a gente ter que esperar as crianças ter que esperar de 40 50 minutos dentro do ônibus para poder o pessoal as crianças do filomena que tiba sair e essas crianças dar continuidade na viagem para chegar até as suas casas já com a noite caindo é inadmissível você me dá outra parte sim senhora então em cima desses ônibus escolares eu também recebi uma denúncia muito forte não iria falar disso aqui hoje mas como o senhor tocou no assunto eu vou aproveitar e vou te pedir essa parte esses ônibus agora eu falo dos ônibus de faculdade uns vão até no portinho em volta outros ficam parados tem dia que esses alunos chegam em casa mais de meia noite sabe por quê? porque o ônibus não tem combustível é a mesma empresa tá presidente não tem combustível aí para em tal lugar outro ônibus tem que ir vão ver o defeito combustível tá então a irresponsabilidade é tamanha dessas empresas que tá vergonhoso também por favor quem é de direito de fiscal aí vamos dar um jeito porque tá feio obrigada só para terminar senhora presidente o que eu vou falar agora entre outros os problemas que eu já levantei aqui eu achei esse assim um problema que é o fim da picada eu fui procurado fui procurado pelo dono do prédio que hoje funciona a prefeitura aquele prédio grande lá onde funciona a prefeitura pelo senhor Luiz que é o irmão do dono que faleceu e hoje ele que tá de frente naquele prédio e ele falou pra mim desesperado que tem sete meses que o aluguel daquele prédio da prefeitura está atrasado sete meses atrasado o aluguel da prefeitura será que esse dono do prédio ele vai ter que despejar o prefeito só falta isso acontecer na nossa cidade o prefeito ser despejado do prédio da prefeitura porque não paga o aluguel pelo amor de Deus aí o senhor Luiz falou pra mim que o o processo dele fica tramitando entre a procuradoria e a administração a procuradoria e a administração e quando ele vai lá procurar um deles ele não consegue ser ser ouvido por ninguém ele não consegue chegar até o secretário até o procurador pra tentar resolver o problema dele senhor Luiz eu vou eu vou falar uma coisa pro senhor o senhor já tinha que ter despejado entra entra com o processo no ministério público entra com o processo no fórum e fecha aquela porcaria lá e bota todo mundo pra fora porque isso é inadmissível o prefeito deixar sete meses atrasar o aluguel da prefeitura só falta isso agora pra selar essa administração um dia de segunda-feira que o prefeito foi entrar na prefeitura a porta lá não abrir pra ele mais e ele ficar na rua pelo amor de Deus gente vocês estão brincando com coisa séria isso vai sair até no jornal nacional se o prefeito foi despejado acorda prefeito já tem dois anos que você está na administração impossível que você não tem não tem não sabe dessas coisas que vem acontecendo impossível que isso aqui está entre o procurador e o secretário de administração e não passa por você agora eu vou falar uma coisa o povo de piúma está vendo tudo o que está acontecendo o povo de piúma vem acompanhando não só essa administração mas como a câmara de vereadores o povo de piúma a política está diferente mudou antigamente as coisas eram feitas ninguém sabia hoje todo mundo sabe do que acontece todo mundo sabe o que é feito de coisa séria e o que é feito de coisa errada dentro do nosso município senhora presidente muito obrigado eu quero agradecer também a presença de todos aqui e uma boa noite fique com Deus senhora presidente membros da mesa colegas vereadores e público presente segunda-feira eu encontrei de manhã aquela senhora que administra o asilo dos velhos senhora Maria José chefe todo mundo conhece e aí ela me parou e falou doutor joel você que é médico vê se o senhor consegue sensibilizar o secretário de assistente social um secretário não é de assistente social para ele me levar uma assistente social até o asilo dos velhos que eu estou precisando que essa assistente vá lá pelo menos uma vez por mês e eu tenho ido a secretaria de assistente social há quase um ano e não consigo aí eu falei vou ver o que eu posso fazer para você Maria José vou ver ela falou faz isso por favor que eu estou precisando que assistente social vá lá para olhar aqueles velhinhos que estão lá e aí como ela me falou que tinha um ano quase um ano que ela ia e não tinha resposta estava enrolando ela eu delicadamente fiz uma denúncia ao promotor público a denúncia está aqui fiz uma denúncia ao promotor público está protocolada e espero o senhor promotor que o senhor na sua consciência possa resolver esse problema como que o assistente secretário de assistente social se tem assistente social lá ele não pode mandar uma dessas profissionais pelo menos uma vez por mês ao asilo dos velhos achei um absurdo isto acho um descaso com o asilo dos velhos inclusive ela falou bem assim comigo eu votei nesse prefeito que está aí imagine se eu fosse uma oposição eu votei nesse prefeito que está aí e o asilo dos velhos está na situação doutor Jorge você não imagina estão abandonando o asilo do velho nem a outra gestão nem o outro prefeito fazia isso comigo como estão fazendo agora e eu votei nesse prefeito que está aí aí eu pensei falei Maria José vai ver o que eu posso fazer para você pensei fui lá e fiz uma denúncia para a notoria pública confio no ministério público e acho que ele possa resolver isto a outra questão que eu fiquei pensando fiquei analisando foi a questão do vereador Tobias vereador Tobias um vereador que tem me surpreendido aqui nessa câmara eu tenho seis mandatos com isso a atuação de vereador não sou nenhum bobo com isso e o vereador Tobias tem se mostrado um vereador sério um vereador determinado um vereador sem conchavos vereador jovem com futuro político se isto incomoda algum político se isso incomoda algum colega aí é diferente mas eu queria falar o seguinte na câmara nós temos que estar unidos nós somos vereadores nós temos responsabilidade com as nossas promessas de palanque não se pode aqui individualizar quem quiser fazer acordo com o prefeito faça mas tem que respeitar o vereador porque nós somos colega vereador isolado é comida de onça o prefeito deve estar vangloriando disto porque ele tem um grupo aqui que não está nem aí para os outros colegas o que é isso gente isso pode acontecer com qualquer um nós temos que estar unidos temos que solidar ao vereador só em problema que se é isto como é que o vereador vai ver uma situação numa secretaria ou num setor qualquer na questão de exame que o vereador falou que tem mil exames que não se faz quer dizer uma denúncia o prefeito podia fazer o que vereador vem cá vamos olhar isso com carinho vamos lá ver isso aí com carinho chamar a secretária chamar quem é de competência do setor vamos resolver essa questão não chegar e alguém chamar a polícia para o vereador ir lá prestar esclarecimento gente isso é humilhante essa cama tem que estar unido porque assim como aconteceu com ele pode acontecer com qualquer outro vereador aqui olha o vereador não foi fazer nada desonesto não ele foi simplesmente atender uma reivindicação da população do setor da população que foi olhar os exames porque que esse homem merece sair da secretaria para ir para uma delegacia e fazer esclarecimento ainda bem que nós temos aqui autoridades competentes no setor de delegacia de polícia e sabe naturalmente quem é quem sabe quem é o Tobias Sherry sabe que não é um bandido sabe que é um homem honesto um homem que vem prestando um serviço transparente e de honestidade nesse município é um vereador que não está compactuado com falcatrua nenhuma é um vereador que se elegeu do lado do prefeito mas reivindica os direitos dele como vereador um vereador que mantém sua cidadania uai e como que o vereador pode ser sair de uma secretaria porque foi lá ver uma situação e ir lá prestar um esclarecimento gente ainda bem que talvez não sei se o delegado estava lá não teve nada Tobias o delegado é um homem muito experiente um cidadão honesto um advogado não é à toa que ele é um delegado de polícia e ele sabe analisar as coisas sabe botar na balança conhece o que é bandidagem e o que não é ainda bem mas gente eu queria chamar a atenção da câmara nós temos que estar unidos nós temos que estar unidos nesse momento pegar o vereador seja ele quem for e a gente se unir e estar do lado do vereador porque essa situação pode acontecer comigo com qualquer um aqui na hora que alguma coisa pegar no vereador vamos unir vamos lá vamos ver o que tem essa não é a função da cama nós temos que ir lá porque o representante do povo está ali como qualquer um era isso que eu queria falar muito obrigado vereador Jonas Miranda senhora presidente nobres vereadores público aqui presente e aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais meu boa noite eu gostaria só de falar se breve na minha fala senhor presidente e falar do meu requerimento 476 esse requerimento pede sabemos que ali há um local de de responsabilidade do governo do estado do DR mas enquanto essa ação por parte do governo do estado não chega acredito que o município pode fazer é uma pequena ação mas que pode trazer bons resultados é fazer um serviço de sinalização da parte central da rodovia Jorge Férez a entrada ali do bairro Seu Azul da avenida Edmilson Amaceno com a qual o vereador Tobias falou agora há pouco pois ali é um local que tem acesso a máquinas caminhões carros pequenos e tendo ali na parte central da rodovia Jorge Férez um como dizer uma sinalização central acredito que venha diminuir bastante a velocidade daqueles veículos que vem em direção à rodovia e para finalizar eu gostaria aqui de deixar um abraço para o meu amigo compadre Christian que toda quarta-feira ele está de casa acompanha essa sessão e fazer um convite a ele que semana que vem possa estar aqui presente acompanhando de perto para finalizar a minha fala eu gostaria de desejar a todos uma boa noite e fiquem todos com Deus eu gostaria aqui de registrar o meu voto de pesar as duas famílias enlutadas que é a família do do senhor Lenilso Gomes e da dona Luísa privado meus sentimentos meus sinceros sentimentos que Deus possa confortar o coração de todos que eu sei que não é mole eu vinha pensando e hoje eu cheguei a pensar graças a Deus que essas duas pessoas não tinham mãe mais porque todos sofrem mas igual mãe não existe então mesmo assim sofrimento da família dos amigos que Deus possa confortar todos eu gostaria de agradecer a presença de todos Icaro eu acho que é a primeira vez que você vem aqui é né então seja bem-vindo muito amigo do meu filho foi muito obrigado quando você entrou eu já me emocionei e quero agradecer a todos os que nos assistiram pelas redes sociais que Deus nos abençoe e que nos leve para casa com firmeza boa noite a todos quando você eu já me emocionei Obrigado.